É o melhor brega do Pernambuco, Zé URS papai, pô não, mel, mel Chegou a mensagem, bora ali num barzinho Ixi, Mari, pressão, meu pai Passei na casa dela, ela sumiu na minha luz E aí? Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, lá se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Mais devagarzinho, meu filho Paredão, pilete Não, 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 não